Dê vida ao seu site com efeitos de animação. Efeitos de animação são uma ótima forma de chamar a atenção dos seus visitantes. É possível adicionar efeitos de animação em textos, botões, formas e imagens no seu site, em apenas alguns cliques. Vamos começar com o título. Clique no ícone Animação e explore as opções. Basta passar o mouse sobre os efeitos para vê-lo ao vivo. Selecione o seu preferido e pronto. Agora vamos ver como personalizar os efeitos. Vamos animar um botão. Selecione o botão e clique no ícone Animação. Selecione o efeito que quiser e então clique em Personalizar. Vamos escolher uma direção para o botão aparecer. Vamos de esquerda. Agora escolha quanto tempo você quer que o efeito dure. Também é possível escolher quando o efeito deve começar. Clique em Visualizar para ver como ficou. Agora que você já sabe como adicionar e personalizar efeitos de animação, vamos ver como combinar alguns efeitos. Para isso, nós vamos animar nosso texto, imagem e forma. Primeiro, clique na imagem, Animação e selecione o efeito Voar. Agora clique no texto, Animação, selecione o efeito Aparecer e personalize o que desejar. Por fim, vamos animar esse selo. Dessa vez, nós vamos com o efeito Rodar. Aqui você também pode personalizá-lo. Visualize para ver o resultado. Veja que legal todos os efeitos de animação que adicionamos. Eles deram mesmo vida a esse site. Agora é a sua vez. Use animação para destacar no seu site o que você quiser. Experimente já e divirta-se. Wix.com. Crie um site incrível hoje mesmo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri